Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estamos dando sequência ao estudo da semana passada, que era da vinha, das duas semanas anteriores, que é o estudo da parábola da vinha, do vinhateiro. E hoje nós vamos estudar o Mateus, capítulo 20, versículos de 8 a 11, que é o encerramento dessa parábola. Essa parábola foi dividida em três estudos. Quem não viu os anteriores, entra no site da rádio e veja o da semana passada e o da semana retrasada, que é a primeira parte, segunda parte, e hoje estamos na terceira parte para a gente poder encerrar aqui o estudo dessa parábola. Então vamos lá. E aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a jornada começando pelo derradeiro até aos primeiros. E chegando, os que tinham ido perto da um décima receberam um dinheiro cara, foi um denário. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada. E recebendo, murmuraram contra o pai de família. Então eles ali, na verdade, ainda vão ter mais um estudo, porque agora eu estou vendo que a gente não vai encerrar a semana. Semana que vem eu acho que a gente vai ter o arremate, que é o Senhor da vinha falando aí sobre a questão dele ser bom e outras coisas assim que são importantes. Então estamos aqui e essa parte da parábola é o momento do pagamento. A gente sabe que foram chamados e foram em várias horas, logo na manhã, no início do dia, depois no meio do dia, mas para o finalzinho e na última hora, faltando uma hora e chamou. E aqui foi todos eles receberam um denário, que era o pagamento de um dia de trabalho na época do Cristo. Todos os trabalhadores recebiam por um dia de trabalho um denário, que era o pactuado. E Jesus mostrando aqui que todos receberam igualmente. E aí é uma palavra aqui, ao cair da tarde. De conformidade com a lei mosaica, os empregados contratados tinham de ser pagos antes de cair da noite. Conforme a gente vai encontrar essa determinação em Levítico, no capítulo 19, versículo 13, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15. Antes de cair a noite, todos os trabalhadores deveriam receber. Isso era a lei judaica, então o senhor da vinha estava pagando, cumprindo a lei. E é bom notar que na prática essa regra nem sempre era observada em Israel. Mas sendo justo, esse dono não poderia deixar de observá-lo. Alguns não pagavam, pagavam no dia seguinte e tal, mas a regra era assim. Como em tudo que é lugar, nem todos cumprem a regra. Mas a regra era essa, pagar ao cair da noite, antes que a noite chegasse. Antes de virar noite mesmo. Alguns intérpretes preferem não atribuir nenhuma significação ao administrador. Agora, se porém serve de símbolo, sem dúvida Cristo está em vista. A gente sabe que aí é a ideia que o Cristo está passando. O próprio termo pode indicar o mordomo de uma única casa. Ou administrador de toda uma propriedade. Ou, claro, fazendo uma analogia, seria Deus para com a população da Terra. Essa é a verdade. E aí o Cristo é o supervisor posto sobre a família de Deus a quem foi confiada a administração. Ele é o governador espiritual da Terra, incluindo a distribuição dos galardões finais, conforme é evidente pelas escrituras. A gente vê muito em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, falando sobre isso. Em João, capítulo 5, versículo 27. E no Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, 10, 17 e 28. Que falam sobre esse final dos tempos, sobre as recompensas, sobre tudo o que deveria ocorrer no final dos tempos. Então, nessas passagens a gente vai encontrar alguma coisa. E aí vamos lá. O Senhor Davi começou pelos últimos. E aí aqui, também encontramos a atitude voluntária, que é tão proeminente nessa parábola. Tu vê que é tudo aí. É uma atitude de voluntário que ninguém era obrigado a fazer. Ele chamou pessoas fora de horário, porque ele voluntariamente quis chamar. E ele decidiu pagar primeiro para os últimos e depois para os primeiros. Os últimos começaram a trabalhar, sem dúvida. Eram que esperavam receber por último. Especialmente se fosse em grande o número de trabalhadores. E se o processo do pagamento viesse a consumir muito tempo. Claro. O que se pensa? Os que chegaram primeiro vão receber primeiro. Os que chegaram por último vão receber por último. Seria a lógica. Mas a gente vê aqui que Jesus quebra essa lógica. Ele mostra que a lógica de Deus, ela não é igual a nossa. É isso que Jesus está passando. Nós temos uma lógica, ele vê a vida. Deus tem a lógica dele. Que muitas vezes nós não entendemos. Mas é a lógica de Deus. Os últimos a começarem a trabalhar, certamente não estariam tão cansados como os outros. E poderiam esperar um pouco mais do que aqueles que haviam trabalhado durante 12 horas e que estavam exaustos em face do calor, do sol. A gente tem que imaginar. Jesus está falando lá no Oriente Médio. Um calor muito grande que está lá. Então, é lógico. Isso tudo a gente vai mostrando uma lógica sendo quebrada. E aí, eis que o dono exerce os seus direitos e prefere pagar aos recém-chegados trabalhadores em primeiro lugar. Uma vez que, mais, se aprende que Deus é soberano. Mas também que ele é benévolo, porquanto estava propiciando um privilégio todo especial àqueles que não mereciam tal privilégio. Aparentemente, né? Aparentemente, até eles não mereciam esse tal privilégio. Mas a gente aqui, na parábola oculta, né? Ela não relata a intensidade de trabalho dos que trabalharam de 11 horas. A intensidade do que trabalhou uma hora só. A má vontade de quem estava o dia inteiro e dele. Ele não mostra os pormenores do trabalho. A gente fica só com a ideia de tempo trabalhado e não de qualidade, de intensidade. E aí, deixa muito claro que parece que o que foi levado em conta foi a questão da intensidade, da qualidade do trabalho que foi realizado. E essa ação não pode ser atribuída a alguma atitude excêntrica ou caprichosa. Conforme, certamente, seria o caso se algum homem assim agisse. Mas aqui nós somos novamente ensinados que os desígnios especiais de Deus levam-nos a fazer certas coisas que parecem estranhas aos olhos dos homens. Muitas vezes a gente vê alguns acontecimentos e aquilo parece muito estranho, né? A gente não consegue entender muito bem porque não falta ainda capacidade de entendimento. Mas tudo para Deus tem um porquê, tem uma lógica, né? Certamente, gente, justificaria essa ação divina, um conhecimento mais profundo das realidades espirituais, das realidades do próprio Deus, que nos falta. Essa é uma grande verdade, né? Deus pode agir mediante princípios voluntariosos, ainda que as razões divinas deem apoio a esses princípios. A gente nos falta entendimento. A gente vê muito na doutrina espírita, né? Os espíritos falam que muitas vezes nos faltam entendimento. A gente não consegue nem supor o que vem a ser Deus, de que maneiras Deus age, de que maneiras Ele trabalha. Então, fica difícil para a gente querer entender os desígnios de Deus. A gente fala assim, ah, mas por que isso aconteceu? Eu, na minha vida. Por que que nós não temos condição de saber? Por que que a vida é de uma forma para um, é de uma forma para outro? Por que que os ganhos são recompensados pela vida, né? Podemos dizer assim, de uma forma e outros não são recompensados pela vida. Então, a gente fica muitas vezes meio aturdidos diante disso tudo. E aí, temos que ter aquela fé. Acreditar que tudo tem um propósito na vida. E tudo que Deus faz tem um motivo. Tudo Deus tem algo a nos trazer, a nos ensinar, com certeza. Podemos imaginar a surpresa, não só dos que estavam ao redor, mas vamos lá tentar nos colocarmos lá assistindo aquela coisa. E também os que haviam trabalhado por mais tempo. Mas também desses homens que praticamente nada esperaram receber pelo pouco serviço prestado. Imagina, foi uma surpresa para todos, né? É, mas contudo, gente, o que fizeram provavelmente fizeram impulsionados por grande zelo e alegria. Por terem sido contratados quando já haviam perdido a esperança. É os trabalhadores da última hora. Que muitas vezes chegam numa tarefa, dentro da própria religião, numa tarefa espiritual. E se dedicam com corpo e alma porque são gratos a Deus por estar tendo oportunidade de um crescimento espiritual. E tem outros que estão na religião já há dezenas de anos encostados, vão, não estão querendo fazer reforma íntima, levando a vida conforme o vento, né? Conforme o vento empurra, né? Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, né? E aí, toda vez, vamos lá, qual deles teria imaginado que a bondade desse dono, né, fosse tão grande a ponto de dar-lhes o equivalente a um dia inteiro de trabalho? Por apenas uma hora de labuta, uma hora de trabalho, gente. Isso durante a fresca do dia. Porque quem pegou o dia inteiro, o cara que pegou de manhã, pegou só o escaldante da metade do dia, meio-dia, uma hora, duas. E aí, esses chegaram cinco pra seis horas, estarem indo embora. Pegaram já o dia, o sol em declínio, já pegaram uma frescura, uma condição de dia muito melhor, né? Isso é um fato que a gente tem que estar atento aqui. Aqui também é ilustrada, novamente, a grande bondade de Deus. Esse dono, né, estava pensando mais nas necessidades dos trabalhadores e não na realização de serviço que pudessem prestar. Sabia que aqueles homens voltariam para suas casas e encontrariam familiares famintos. Necessitavam do pagamento do dia inteiro de trabalho, embora não houvesse ganho com o seu trabalho. A necessidade, porém, foi suficiente para ativar a bondade do dono. E aí a gente lembra daquela, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Essas pessoas buscaram. Elas custaram a ser assalariadas, a serem contratadas. Mas quando foram, se dedicaram, trabalharam com força, com afim. E aí receberam a recompensa de tudo isso. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 8 a 11. Que é a sequência aqui da parábola dos vinhateiros, né? Dos vinhateiros. Que é... Ela começou lá em Mateus, capítulo 1, capítulo 20, versículo 1. Nós estamos hoje de 8 a 11. Já é a terceira semana, ainda teremos mais uma. Então, a gente está aqui fazendo o arremate da parábola. Quem está chegando agora no estudo, veja a primeira parte. E quem não viu as semanas anteriores, vá lá no site da rádio. Busque lá, pesquise lá Nos Caminhos de Jesus e veja os estudos anteriores. Vamos lá, gente. Essa parábola também pode deixar entendido que o serviço prestado por esses últimos era o de alta qualidade. Feito com alegria e zelo. Ainda que nenhuma ideia semelhante possa eliminar o fato óbvio de que o dono agiu movido por sua pura graça, porque quis fazer. Dando aos trabalhadores mais do que poderiam esperar ou merecer pelo serviço que havia emprestado. E a gente vai pensar assim, mas Deus está dando para quem não merece? Eu acredito que a gente não pode pensar desse jeito. Então, se a gente for pensar que Deus está dando coisas que a gente não merece, não merece mesmo, aí Jesus disse que a cada um será dado segundo as suas obras, segundo as suas realizações. Então, nós temos que ter merecimento sobre aquilo que fazemos. A gente tem que pensar nisso. Então, assim, podemos falar, né? É claro, Deus sempre nos agracia com mais do que a gente imagina. E a graça de Deus, ela se adapta à necessidade do ser humano. Ele vai dando conforme a necessidade. Vai nos impulsionando a nós nos transformarmos, muitas vezes, acima dos nossos méritos. Para que a gente cada vez se dedique mais e ganhe mais, né? Deus não ignora o mérito, porque a recompensa dos galardões será distribuída segundo o trabalho feito. O dono não fizera nenhuma promessa a esses últimos trabalhadores, e nem mesmo um salário segundo fosse justo. A gente não pode esquecer também que receberam o galardão da promessa feita àqueles que haviam trabalhado longa e arduamente. E é verdade, gente, que talvez não possamos compreender os propósitos de Deus. E, de fato, seria surpreendente se nossa inteligência pudesse aprender totalmente um assunto ao vasto sobre Deus. Porém, ficamos certos, por ensinos como este, que o Todo-Poderoso, Deus, usa de benevolência o que basta para dar à existência humana um grande significação. É lembrando que, assim, nós vamos ser sempre beneficiados, nós vamos ganhar conforme o nosso merecimento, e Deus olha por nós o tempo todo. Isso é o mais importante. E tem alguns intérpretes que enfatizam que a vida eterna é representada aqui pelo denário. E ensinam que a recompensa, portanto, foi necessária, realmente igual para todos os trabalhadores. Todos receberiam a vida eterna. Sim, mas o que a gente pode entender com a vida eterna? Seria a vida em espírito e em equilíbrio. E todos aqueles que trabalharam com afinco, mesmo os que trabalharam mais tempo, mas que trabalharam dentro da mesma intensidade, ou que produziram... Porque, às vezes, você trabalha pouco tempo, mas produz muito. Ou trabalhou muito tempo, produzindo menos. Então, acho que a recompensa seria, de alguma forma, a mesma. Tem o Helicote, que é um pensador até protestante, ele reflete essa ideia quando diz o seguinte, nenhum verdadeiro trabalhador poderia receber menos. E vida mais longa de trabalho não poderia exigir mais. É a intensidade, a qualidade do trabalho que vale. No entanto, isso equivale a ignorar uma das principais intenções dessa parábola, que haverá desigualdade nos garlandões. Claro, vai haver desigualdade, porque um receberá segundo essas obras, isso é um fato. E as Escrituras ensinam tanto os graus de punição como o grau de galardão. A gente vê. O Velho e o Novo Testamento, eles falam de punições, Jesus fala o que acontece com quem não segue as leis, o servo do Monte explica muito bem isso, e o que recebe aqueles que seguem as leis. E se Deus assim preferir, Deus poderá proporcionar recompensas que a gente acha até que não merecidas. mas isso terá algum desígnio que o justifica. E não se baseará nunca num capricho de Deus. A gente não pode imaginar jamais nisso. Deus não tem caprichos. Deus dá o que é justo. A palavra passa em branco os intermediários, os que trabalharam a partir da terceira hora. Ele fala do primeiro e da última. E que por quê? Para beneficiar o relato, você ia ter que ficar lá, entendeu? Então, porque o importante é mostrar essa coisa da intensidade, da qualidade, primeiro e último, os do meio vão estar enquadrados em um desses dois casos, com certeza. E, obviamente, o dono deu o contigo a todos. Se ele deu para o primeiro e para o último um denário, os do meio também deram um denário. Os que trabalharam a partir da terceira hora também deram um denário. Aqueles que começaram às nove horas, ao meio-dia ou às quinze horas, também receberam mais do que poderiam ter esperado. Pelo que também serve a ilustração de Deus estar dando conforme o merecimento. Não assim, a gente fala assim, ah, uma pessoa viveu cem anos e a outra viveu cinquenta. Ah, quem viveu cem anos evoluiu mais. Nem sempre. Ou quem viveu cinquenta anos se dedicou muito mais a Deus, as reformas, então ele vai ter um galardão muito maior. Isso que a gente está falando aqui. E falando só estritamente no caso, a graça é menos notável do que no caso daqueles que trabalharam apenas durante uma hora. Mas isso, gente, não tornou menos real. Apesar de surpresos por não terem recebido mais do que aqueles que começaram a trabalhar na décima hora, contudo perceberam que haviam recebido mais do que mereciam. Os do Meio, ele deixou pra lá por causa disso. Pelo que também não se queixaram. Quem que se queixou foi o primeiro, que falou, pô, eu trabalhei mais do que todos e ganhei igual. Mas a gente volta a sempre falar da questão da intensidade. E aí, os que começaram a trabalhar às seis horas observaram tudo com grande antecipação. Eles foram vendo o da undécima e aí foram vendo lá das anteriores e tal. Todo mundo ganhando um denário. Eles falaram assim, pô, tem alguma coisa errada, né? É aquela nossa visão materialista, visão humana estreita, né? Muitos já estariam calculando mentalmente o quanto receberiam. Ah, pô, se o cara que trabalhou uma hora recebeu um denário, eu trabalhei 12, eu vou receber 12 denários. Provavelmente o cara estava pensando assim. Pensando, ou então, no mínimo, aí uns cinco ou seis denários seria uma quantidade razoável, considerando que haviam trabalhado 1.200 vezes mais do que o outro, né? Se o outro trabalhou uma hora, ele trabalhou 12, então, botando aí em percentual, vai dar 1.200 vezes. Mas, claro que não. Assim, pela lógica, ele teria que receber 12 denários. Mas aí, não é isso que eu falo, gente. Não é o tempo, é a qualidade. E aí, enquanto observava que cada grupo, sem importar as horas do trabalho, recebia a mesma quantia de um denário, foram perdendo a esperança de receber mais. Isso fica intrínsego aí, né? Talvez tivesse esperado receber ao menos o dobro dos demais, mas ficaram amargamente desapontados. E aí, um outro pensador, que é Bruce, se ele fala o seguinte, expressa essa ideia de que o dono era um humorista um tanto excente, que sentia prazer na consternação daqueles homens que haviam trabalhado o dia inteiro. E essa ideia poderia ser aplicada a qualquer homem que assim agisse. Mas não é provável que essa palavra tenha o único intuito de ensinar tal coisa em relação a Deus. Jamais, né? Dizer que Deus era um humorista, que estava se divertindo. E também é evidente que Jesus não tensionava ensinar que tal prática deve ser norma empregada pelos empregadores na Terra. Também não. A interpretação do que foi feito vai aparecer nos versículos 15 e 16. A gente vai citar mais à frente, que é a aplicação espiritual do tema. A gente vai começar a entendê-lo de forma melhor. E acha-se presente a atitude voluntária de Deus. Essa atitude, porém, segundo o esclarecido no versículo 6, 8 e 9, tem um desígnio oculto. Muita gente não entende. Fica entendido que o serviço daqueles homens não foi totalmente aceitável para o dono, os primeiros. Porque muitas vezes faltou intensidade. Isso a gente tem que pensar. Talvez a atitude dele foi semelhante à do irmão mais velho, da palavra do filho pródigo. Lembra desse filho pródigo? O um saiu e voltou, foi acolhido pelo pai. O outro, poxa, mas você nunca me deu nada disso. Ele falou, mas você sempre esteve comigo. Ela está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 29. E aí fala assim, Há tantos anos que te sirvo, vocês jamais se mediram uma ordem tua e nunca me deixam cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse filho mais velho obedecia perfeitamente à lei, mas conhecia pouquíssimo da graça e do companheirismo, porquanto mais tarde demonstrou claramente o ódio que nutria para o seu irmão. Sem dúvida alguma aqui, gente, todos quantos conheciam aquela família diriam que o irmão mais velho era o melhor em qualidades morais. Mas a gente observa que Deus é muito além da gente e viu que não era melhor nada. Os líderes religiões certamente pronunciariam suas bênçãos em favor dele. Talvez até o próprio pai estivesse impressionado por toda a sua bondade. Só que, no entanto, ele deixou transparecer a sua verdadeira natureza, com suas queixas, seu ódio. E esse tipo de indivíduo, que apesar de pertencer à categoria dos primeiros, certamente acabará entre os últimos, porquanto chegará a merecer essa posição e não porque Deus tenha feito nenhuma violência ou injustiça contra eles. Isso é o que a gente vai observando. E no grego, o termo murmuravam está no imperfeito, indicando que aqueles homens haviam começado a murmurar e continuavam murmurando. O vocábulo grego, aqui traduzido como trabalharam, não indicam, como alguns intérpretes têm pensado, que aquele homem acusava os demais de terem ficado inativos, como se somente eles tivessem realmente trabalhado. Contudo, viam grande desigualdade na distribuição de salários por parte do dono. E, à primeira vista, a queixa deles parece até justa. Por que motivo os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus antes daqueles cuja vida inteira expressaram sua religiosidade e cujos mestres, sem dúvida, pareceriam um monte maior do que os publicanos e das prostitutas? É uma pergunta que se faz. E a gente não pode esquecer, Deus sabe dar resposta certa quando o conhecimento limitado do homem encontra um dilema. A parábola ensina a justiça perfeita de parte do dono para com aquele trabalhador, de Deus para com a gente, que o recebido exatamente o que merecia, o passo que o Zou talvez tivesse recebido mais do que merecia. Aparentemente, mas não. Eu acho que todo mundo recebe o que merece. Jamais assim. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais ou menos reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus e encerrando essa parábola. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes